Apenas vão rir, tudo me faz lembrar de você O que sinto é tão forte que não consigo te esquecer Teu olhar, teu sorriso, são inspiração perfeita Como o sol e como a lua, eu preciso de você aqui Não posso esconder, tenho que te falar Minha vida, você mudou Não posso esconder, tenho que te falar Pra sempre, meu amor Não posso esconder, tenho que te falar Minha vida, você mudou Pra sempre, meu amor Pra sempre, meu amor Pra sempre, meu amor Não posso esconder, meu amor Pra sempre, meu amor Não posso esconder, meu amor Pra sempre, 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 meu amor